Foi encontrado ontem, na beira de um córrego na zona leste da cidade, o corpo de José Carlos da Silva. A polícia tem poucas informações sobre o crime, mas foi apurado que José Carlos era um jovem que permanecia nas ruas e mocos do centro da cidade. O corpo já estava em estado de putrefação e apresentava três marcas de tiro. Dentro de instantes, você confere mais detalhes com o nosso repórter de rua, que esteve no local e conversou com o delegado que está investigando o crime. Agora, oito horas e vinte e cinco minutos. Oito e vinte e cinco. Não era muito tarde, acho que umas nove horas. Foi quando ouvi pela primeira vez. Pose típica. Quando percebeu minha presença, ele fez questão de alisar o peito, levantando a camiseta justa e branca, revelando a falta de barriga acentuada pelo cos baixo do jeans. Era um rapaz realmente muito bonito e não tem como negar que me atraiu como um imã. Quando percebeu minha presença, ela fez questão de ação. Agora, oito horas e vinte e cinco minutos. Oito horas e vinte e cinco minutos. Agora, oito horas e vinte e cinco minutos. Oito horas e vinte e cinco minutos. Isso mesmo, as notizam. Agora, oito horas e vinte e cinco minutos. A sua presença era cheia de novidades para mim. Há muito tempo que eu não recebia ninguém em minha casa. Ele preenchia todo o ambiente, inclusive no cheiro. Mas é São Francisco. Conhece? A versão antiga, essa versão eu não conhecia. Você sabe o que quer dizer essa música? Quando você for a São Francisco, use flores no cabelo. Dancei. Há muito tempo que eu não dançava. Acho que desde minha colação de grau. Mas naquele momento eu me senti completamente à vontade para dançar. Meu corpo se soltou espontaneamente. Mas os meus sentimentos estavam completamente desorganizados. Era um risco manter aquele jovem dentro de minha casa. Eu estava ficando louco. Eu, que sempre fui tão cauteloso com tudo, sentia que estava me aproximando do precipício. Eu, que sempre fui tão cauteloso com tudo. Poxa, nem sei quanto tempo faz da última vez que eu recebi alguém aqui. Você não tem amigos? Ei, quem tem amigo é puta de zona. Na rua ninguém tem amigo não. Você está nessa vida faz muito tempo? Acho que desde os treze. Eu com dezenove? A juventude sorri sem motivos. Esse é um dos seus principais encantos. Eu estou numa larica. Lá o quê? Eu não entendi o seu vocabulário cheio de gírias. Então eu pedi para ele repetir o que ele tinha dito. Larica. Aí eu compreendi que ele estava com fome e fui até a cozinha fazer alguns sanduíches para nós. Quando eu voltei para a sala ele estava querendo dar uma bola. Brigamos. Ele vestiu a roupa e quis ir embora. Eu levo a vida que eu levo. Mas não sou nenhum mau caráter e nem mentiroso. Fica tranquilo. E faça o que quer fazer. Foi exatamente aí que eu senti que podia me lançar. A cada minuto que passava, aquele jovem me parecia mais belo e interessante. A vontade de dividir minha vida com ele ia aumentando. Já imaginava nós dois no futuro. Poxa. Tanta coisa para ensinar. Tanta coisa para aprender. E... Como um mestre de cerimônias, ele foi me conduzindo para sentimentos que eu nunca havia experimentado antes. Tanta coisa para ensinar. Eu tinha certeza que se eu me lançasse nesse precipício, eu não estaria sozinho. Ele me conduziria. Aqui. Um travesseiro, lençol e um pijama para você dormir. Eu não consigo de pijama, não. E você dorme como? Eu dormo pelalhão. Isso não vai dar certo. Vai dizer que você não dorme pelado também. Eu só dormi nu na minha noite de núpcias. Gostou? Não sei. E eu não me lembro. Então pronto. Depois você vai dormir nu na minha noite. E aí... Eu... e assim aconteceu tiramos as nossas roupas e nos ajeitamos no sofá ele conversava animadamente até que adormeceu com a cabeça apoiada no meu peito pela penumbra eu via o seu corpo nu totalmente largado não aconteceu nada além disso mas foi o maior prazer que eu experimentei em toda a minha vida na manhã seguinte o dia amanheceu diferente a chuva tinha parado e o sol tomava conta com muita força ele tinha ido embora por instinto eu verifiquei os meus pertences estava tudo intacto sobre a mesa ele deixou um cd e um bilhete escrito com uns garranchos difíceis de entender quando você for a São Francisco use flores no cabelo e dance muito nunca mais o vi mas viver se tornou bem mais tarde tchau A CIDADE NO BRASIL